É neste hotel a cinco estrelas, um dos mais famosos aqui de Xangai, que o presidente Lula e sua comitiva vão ficar. O Ferman Peace Hotel é um marco da história da cidade. Localizado no Bandi, a região turística mais badalada daqui, o prédio é parte de um complexo que começou a ser erguido em meados do século XIX e chegou a ser ocupado por tropas japonesas na Segunda Guerra Mundial. Inspirado na arquitetura clássica europeia, o edifício já chamava atenção desde o início pela suntuosidade, com telhado revestido de cobre, pisos trabalhados em mármore italiano e salões repletos de obras de arte. O hotel, que já hospedou personalidades ilustres ao longo de sua história, como o Charles Chaplin, passou por um período de decadência na Guerra Civil Chinesa. Depois, sediou órgãos do governo. Mais recentemente, foi completamente restaurado. Hoje, uma diária aqui custa por volta de R$ 2.500. O prédio fica na ponta de uma larga avenida, fechada ao tráfego de veículos. É uma espécie de Times Square chinesa, com restaurantes e centros comerciais que abrigam várias lojas de alto luxo. Aqui em Xangai, Lula vai participar nesta quinta da posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS, que tem sede na cidade. Também deve se reunir com empresários chineses. Depois, Lula segue para Pequim, onde na sexta tem um encontro com o presidente da China, Xi Jinping. Rodrigo Rangel, de Xangai, para o Metrópolis.